Não há vitória sem luta, não há vitória sem suor Pois todas elas conquistam, a conquista é certa O impossível Ele dissipa, Ele nos honra por amor A nossa sorte Ele muda, e sua destra nos conduz ao céu Não complica, só copia, isso aqui que eu vou te falar E verá que sua vida vai mudar Então quando você contra o V, copia e cola Você é de cruz, um V de vitória Dá um contra o C, contra o V, copia e cola Você é de cruz, um V de vitória Dá um contra o C, contra o V, copia e cola Você é de cruz, um V de vitória Dá um contra o C, contra o V, copia e cola Você é de cruz, um V de vitória Dá um contra o C, contra o V, copia e cola Você é de cruz, um V de vitória Dá um contra o C, contra o V, copia e cola Você é de cruz, um V de vitória Amém